É batendo o Joãozinho, o Geraldão na grande área com a sexta de Tustão. Muita preocupação na defesa do Atlético. Olha o lance para o Geraldão, tocou a Tustão na puxada. Carlinhos é o nome dele! De meia bicicleta, na puxada depois que todo mundo fechou em cima do Geraldão. Olha o lance, bem fechado. Passou, tocou a Tustão! GOOOOOOOL! Tustão é o nome dele! Ademar, para Carlos Alberto Seixas, para Tustão Moura, toque realmente, salvou, botou o Carlinhos. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! Carlinhos é o nome dele! Fechado, tocou, fecha! Que cabeçada sensacional! João Leite no sapinha! Manda para a linha de fundo! Aí o Éder na batida! Demir Maria de soco jogou para fora! Tanta barreira para atrapalhar o Ademir Maria. Bateu o Éder, uma bomba! Ademir Maria, sensacional! Manda para a linha de fundo! Nesses ainda não fez o dele, né? Passou para o Joãozinho! Boa bola! Pintou o goleiro! Pintava o quarto gol! Afasta a vaga do Atlético de Nero! Joãozinho, a disposição do Cruzeiro é muito grande! Carlos Alberto Seixas! Pintou! Ganhou! Saiu o João Leite, o toque! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O sensacional de Carlos Alberto Seixas! Saiu de trás, Carlinhos, tem conexão sim! Olha o quinto gol pitando! Foi pintado o goleiro! GOOOOOOOL! E o juiz marca o impedimento, marca o impedimento, marca o impedimento do jogador Carlinhos, do Carlos Alberto Seixas! Do Carlos Alberto Seixas, que concluiu! Não valeu, portanto! Só 4 a 0! Só 4 a 0!